Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje é o primeiro vídeo do ano. Espero que tenham tido uma passagem de ano muito boa. A minha foi decente, digamos. Espero que tenham um 2015 fantástico. É verdade, já estamos em 2015. O tempo parece que passa a voar. E claro que eu tinha que começar o ano com um bom vídeo e com melhor vídeo que um vídeo de compras. Compras e recebidos neste caso. Algumas prendinhas de Natal também vão estar aqui. Então vou já começar a mostrar as coisas antes que fiquemos sem luz. Porque a minha luz está tipo solta assim a pôr-se. Não é muito tarde, mas já estou quase a ficar sem luz. Por isso vamos já começar. Então, a primeira coisa que eu vos vou mostrar são recebidos. Então tenho aqui de um amigo de família. Ele oferece-me sempre qualquer coisinha que eu escolho. Pelo Natal e pelos meus anos. E este ano eu escolhi estas botas assim. Eu já as usei, por isso é que elas têm já um ar usado. Vou-vos mostrar só uma. São da Pull&Bear e são os botinhos pretos. Muito simples, muito clássicos. Têm um detalhe aqui em dourado. E depois um fecho aqui de lado. Têm um saltinho pequenino. São muito confortáveis, muito simples. Ficam bem com coisas mais casuais, com coisas mais formais. Gosto muito deles. E custaram 29,99€ na Pull. Depois recebi... Ah, os meus pais ofereceram-me o casaco camel, que eu vos mostrei no último vídeo de compras, se não me engano. Não sei se foi no último, se foi no anterior ao último. Acho que foi no último. Portanto, essa foi a minha prenda de Natal dos meus pais. Mas também me ofereceram esta coisita, a caixinha de vaselina para os lábios, que é super fofa. Abre assim e depois traz um bálsamo labial da vaseline de rosa. Rosy Lips. Ah, Rose and Almond Oil. Portanto, rosa e óleo de amêndoas. Cheira super bem e vem nesta embalagem super fofinha, que dá para ter na mala. É muito gira. Assim. Portanto, gostei imenso. Nunca tinha visto nada do género. E também recebi este género de gola, mas que é super giro porque parece... Vou colocar... Porque parece que está entrelaçada, assim. Fica muito engraçada. Não sei se conseguem ver. Essa. Essa acho que foi feita à mão. Tem quase certeza que foi feita à mão. E de recebidos de Natal... Ah, mentira. Tenho aqui mais uma coisa. Da minha melhor amiga recebi este batom da Sephora, que é... Ah, é na cor Rouge Shine, número 46. E é este, estou assim... Não sei se conseguem ver... É um... Não é bem framboesa. É um berry. É assim um rosa profundo, mesmo profundo. Não sei se conseguem ver com esta luz horrorosa. Se eu vir que não conseguem ver, eu depois mostro-se um close-up. Close-up. É um batom muito, muito bonito. Gosto imenso. Da Sephora. E de recebidos de Natal. Acho que foi só isso, se não me engano. Depois, compras. Compras feitas por mim. Antes dos saldos começarem propriamente ditos, a Mango teve um saldo nas malhas, nas parques e nos casacos. Ou alguma coisa assim do género. E eu comprei esta malha. Assim. Ups. Ela está usada. Desculpa. Eu já estou a usar. Recebi esta malha assim. Recebi não. Comprei esta malha assim. Super gira. É uma mescla de azul com branco. Muito quentinha. Não é tipo lá ou malha mesmo. É assim como se fosse um acrílico. Então não ganha barbotos. Que é muito fixe. E custou-me R$16,99 acho eu. Ou R$15,99. Eu já não me lembro. Uma coisa assim parecida. E agora, quando fui ao saldo, vi a Ana Mango. E agora está a R$12,99. Eu acho que é mesmo super gira. É super confortável. E é mesmo bonita. Acho eu. Portanto, se quiserem. Ela está na manta por R$12,99 neste momento. Depois. O que é que eu comprei? Mais uns saldos. Vou continuar com a manta. Também comprei esta camisola. Agora mesmo em saldo. Que já usei. Por acaso usei-a na passagem de ano. E esta camisola era R$29,99. E eu paguei R$14,99. Portanto, metade do preço. E é este... É tipo... Esta blusa é tipo um crop. É meio crop top. Quer dizer, não é super crop top. Mas também não é muito comprida. O que eu adoro... Tem assim... É cinzenta. Tem assim estes detalhes na manga, nos ombros. E por aqui abaixo. Eu adoro estas golinhas assim. Que é como se fosse uma meia gola alta. Acho que fica super bonito. Super elegante. Uma malha muito macia, muito fininha. Gostei imenso de a usar. E vou usá-la muito, de certeza. Depois vamos passar para a H&M. Na H&M só comprei duas coisas. Não vi assim grande coisa. Os saldos não estavam muito bons na H&M. Pelo menos quando eu fui. Eu fui no segundo dia de saldos. Por isso pode ser que as coisas mudeu um bocadinho. Mas sem ser em saldos. Comprei este colar. Também já usei. Mas pus aqui só para vos mostrar. Que é um círculo dourado. Super delicado. Eu adoro coisas assim neste momento. E queria muito um colar com um círculo. E este aqui foi 3€. 2,99€. Na H&M. Gosto imenso. E depois comprei uma t-shirt. Também muito gira. Já a pensar no verão. Que é assim. Conto com a TV. E depois tem estas pedras em flor. Muito engraçada. Que tem uma cor. É assim um cinzento escuro. Muito gira. E ela era 14,99€. E eu paguei 7€. A vi também em creme. Em vez de cinzento. Com as mesmas pedrinhas. Eu acho super gira. Porque é uma t-shirt que parece ser muito confortável. Muito básica. Este que eu tenho a ver. Eu estou a adorar neste momento em t-shirts. E depois tem estas pedrinhas. Que eu acho que transformam assim. Uma coisa muito mais interessante do que é originalmente. Depois tenho dois chiquinhos da Stradivarius. Portanto, uma... As primeiras coisas... Vou mostrar primeiro as primeiras coisas que comprei lá. Porque depois mais tarde fui comprar alguma coisa para a passagem de ano. Que já usei. Eu não tivei fotos na passagem de ano, infelizmente. Porque por causa até gostei muito do que tinha vestido. Acho que está do avesso. Deixem-me ver se eu ponho isto bem. Ora, vamos lá ver. Então, na Stradivarius comprei esta blusa. Que é assim, preta e branca. Às risquinhas. Manga comprida. Tem também daquelas golas que é meia gola alta. Que eu adoro. Muito simples, mas muito gira. Eu acho que uma camisola destas dá logo outro aspecto a qualquer look. Acho que são mesmo... Não sei, mesmo fáceis de usar. Mas que dão um toque especial. E esta também teve um desconto bom. Ela era... Era R$17,99 e eu paguei R$5,99. Portanto, fiquei mesmo, mesmo contente com este achado. Acho que vai mesmo, mesmo ser muito usada por mim. Eu adoro riscas. E também na Stradivarius, nessa altura, eu comprei estas leggings. Sim, acho que é o que se chamaria isto. Também estão do avesso. Oh, meu Deus. São assim umas leggings muito, muito grossinhas. Pretas. Eu estava à procura de calças, mas não vi nada de especial. Então, depois vi estas leggings a R$12,99. E achei que valia a pena aproveitar, porque eu não tenho nenhumas leggings. Estas são super simples. Não são nada de especial. Eu não as comprei porque me apaixonei por elas. Comprei mais porque achava que precisava de umas no meu armário. E são assim, estas leggings pretas. Têm este detalhe aqui à frente. Como se fosse um cinto, quase. Canelado. Tem um elástico grosso aqui. São subidas. E depois tem assim uns detalhes aqui na perna. E elas já eram R$17,99. E eu paguei aqui R$12,99. Não foi um desconto enorme, mas é sempre um básico bom para ter no armário. E eu não tinha nenhumas. Portanto, fiquei satisfeita com esta compra. E depois também na Estrada e Vários. Mais tarde, comprei uma peça para a passagem de ano. Foi uma saia. Se me seguem no blog, sabem que eu andei a ver nos sites o que é que havia de saias com lancholas. E depois encontrei esta na Estrada e Vários. Que é assim. Que é assim um prateado... Tem coisas penduradas. Que é assim um prateado escuro, muito escuro. E é meio pliçada, meio... Eu adoro esta parte aqui. Este detalhe aqui à frente da saia. Acho que fica super giro. E eu já não usava uma saia... Estou cheguei de cabelos. Eu já não usava uma saia tão curta há imenso tempo. E acho que ficou mesmo de use. Com aquela blusa cinzenta. Atrás é assim. Obviamente estas coisas são coisas extremamente delicadas. E tive muita sorte de não ter estragado logo na primeira noite. Não sei quando é que eu vou usar mais. Mas gostei imenso. E esta saia custou-me R$ 9,99. E custava R$ 13,99. Portanto também não foi um desconto muito, muito grande. Mas foi bom. E por último. Acho que é a última coisa que tenho para vos mostrar. Se não me engano. Por último comprei esta t-shirt na Puan Bear. É uma t-shirt que eles já têm há imenso tempo. E eu acho que há alguém aqui no Youtube que tem esta t-shirt. Eu acho que é a Mónica. E eu adoro, adoro, adoro. E quando a vi a R$ 3,99 tive que comprar. E é esta t-shirt cinzenta que tem este retângulo aqui em rosa dourado. A dizer overthinking. Que é o que eu faço a maioria das vezes. E achei super gira. Adoro as cores. E por R$ 3,99 não pude deixá-la lá. Acho que é super gira. Nem experimentei. Acho que trouxe um M. Exatamente. Portanto, em princípio vai ficar boa. Ela até é grandinha. Por isso, sim. E acho que foram estas as minhas compras todas. E os meus recebidos todos. Sim. Acho que vou voltar às salas antes deles acabarem. Mas estou bastante satisfeita com o que já comprei. Preciso comprar umas calças. Mesmo a sério. Acho que é assim a coisa que eu preciso mais de comprar. E depois, qualquer coisa que me chama a atenção. Uma mala. Preciso de uma mala também. E uma carteira. Mas, de resto, coisas bonitas vão sempre bem-vindas. Então, espero que tenham gostado muito deste vídeo. Espero que tenham um ótimo 2015. E vemo-vos no próximo vídeo. Tchau!